Namorei a muito tempo Para mim ela pedia com insistência constante Para que eu abandonasse a viola quando é Violeiro vem do berço, não há quem possa negar Vou indo até que um dia resolvi lhe confessar Neste mundo a viola por nada quero trocar Prefiro deixar você do que da viola largar Pois ela eu tenho a certeza que não vai me abandonar Diante dessas palavras o namoro terminamos Muito tempo já se faz e nunca mais se encontramos Hoje ela é professora numa escola lecionando Enquanto com a viola minha fama vai aumentando Procedendo o mundo inteiro meu nome vive rodando Meus amigos dizem que eu a resolvi com a vassoura Mas acho que não seria para mim compensadora Porque hoje eu gravo disco e canto nas emissoras Minha vida no futuro será muito promissora Seu caso a seu era apenas marido de professora